Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais E com os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz E Tua presente É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais E com os serafins que cobrem o rosto ante a Ti E com os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais Mais e mais No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Com Tu apresenta É o meu prazer O santo dos santos O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Com Tu apresenta É o meu prazer É o meu abrigo 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 O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me dá Sempre apresenta É o meu prazer